Os Romeiros do Santuário Nossa Senhora da Conceição vão dar entrada no mesmo, são 4 horas da manhã, vai-se realizar a missa, presidida pelo padre Dinis Silveira, acolitado pelo padre Pedro. Seguidamente partirão em direção a várias irmidas igrejas da Irê, pelo lado oeste. Amém. 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 A esperança que Deus está ofendido, como a nossa vossa primeira graça, o que o Senhor tem que me enxergar e não mais nos amarrar o que Deus. Espero que esteja e que todos os nossos grupos, eu dou a vossa infinita de misericórdia. Amém. Vamos, 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 tudo bem? Vamos, 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 vamos. Quero subir à montanha, quero ouvir uma voz, quero subir à montanha e falar contigo as sons. Cristo Jesus, tu me chamaste, eu te respondo, estou aqui. Tu me chamaste, eu o teu nome, eu te respondo, estou aqui. Disse Jesus aos apóstolos, lançai as verdes ao mar, sereis-te os pecadores de homens, todos os homens que eu vim salvar. Cristo Jesus aos apóstolos, lançai as verdes ao mar, sereis-te os pecadores de homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens. Mas agora eu compro réis, todos os homens. Vamos, agora eu cumpro- gruppe às insídias aos homens. Obrigado, senhoras e senhores. Irmão, André. Irmão, André. Irmão, André. Irmão, André. Irmão, André. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão dos Espíritos santos estejam convosco. Amém. Irmãos e irmãs, com esta Santa Missa damos início a mais uma Romaria Pajumal, a 11ª. E 10 anos que ouvimos da 1ª Romaria, vamos dar graças a Deus por estes 10 anos, aquilo que se viveu, aquilo que se aprendeu, e pedir ao Senhor a sua graça, a sua ajuda, para mais esta caminhada de fé. Preparemos-nos, pois, reconhecendo que somos pecadores, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus que eu trouxe e a vós em nós, que eu peguei muitas vezes de pensamentos, palavras, artes e lições. Por minha culpa, mulher de uma grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anos e santos, e a vós em mãos, que eu peguei a vida de nós. Deus, que me derou-se da minha culpa a e são de nós, perdoa os nossos pecados, e os conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Somos o Teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecador. Este é o nosso Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o Teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecador. Este é o nosso Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o Teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecador. Este é o nosso Espírito de amor. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que, instruídos pela observância de hoje o mal e alimentados pela Vossa Palavra, nos consagremos totalmente a vós e preservaremos, unidos na oração, o nosso Senhor Jesus Cristo vosso Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Deuteronômio Moisés falou ao povo, dizendo, Agora, Israel, escuta os preceitos que vos dou a conhecer e põe-nos em prática, para que vivares e entrares na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus dos vossos pais. Ensinai-vos estas leis e preceitos conforme o Senhor, meu Deus, me ordenara, a fim de os praticardes na terra de que ídes tomar posse. Observai-os e põe-os em prática, porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que, ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão, Que povo tão sábio e prudente é esta grande nação. Qual é, na verdade, a grande nação que tem a dignidade tão perto de si, como está perto de nós, o Senhor, nosso Deus, que sempre convocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresenta? Mas tenham cuidado, prestar atenção para não esquecer tudo quanto viram os vossos olhos, nem o deixeis fugir do pensamento em nenhum dia da vossa vida. Ensinai-o aos vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém louva-te ao Senhor. Jerusalém louva-te ao Senhor. Glorifica Jerusalém o Senhor. Louva-te ao Teu Deus. Ele reforçou as Tuas portas e abençoou os Teus filhos. Jerusalém louva-te ao Senhor. Envie à terra a Sua Palavra. Corre veloz a Sua mensagem. Vaz cair a neve como o lã e espalha a cheada como cinza. Jerusalém louva-te ao Senhor. Revelou a Sua Palavra a Jacó. São as leis e persegue-os a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo. Nenhum outro manifestou os seus juízes. Jerusalém louva-te ao Senhor. Louvor e glória a Vos, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a Vos, Jesus Cristo, Senhor. As Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Vos têm as palavras de vida eterna. Louvor e glória a Vos, Jesus Cristo, Senhor. Glória a Vos, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus está em nós. Evangelho de Nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Vos, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra, ao mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Glória a Vos, Senhor. A liturgia da palavra desta quarta-feira, da terceira semana, pô-nos diante de um tema que tinha uma importância extraordinária para o povo do Antigo Testamento. A lei. A lei assumia para a vida dos povos daquele tempo uma importância tão grande. A lei era a presença do próprio Deus. Era nela que o povo se revia. E Cristo é, sem dúvida nenhuma, o cumprimento desta lei. O Evangelho que acabamos de escutar, diz-nos exatamente isto, que Cristo é o cumprimento. Cristo vem completar e cumprir a lei. Por isso, ele diz, aquilo que mudar até o mais pequeno sinal da lei não entrará no reino dos céus. Meus amigos, nós estamos prestes a iniciar mais uma Romaria com a Jusmal. E podíamos cair na tentação do povo judeu. Pensar que já sabia toda a lei. Pensar que já era doutor. Que eram doutores da lei. Podemos também nós pensar que já somos doutores em Romaria. Porque já vamos, já vamos, há alguns pelo menos onze vezes por aí mais. E podemos olhar para isto como uma coisa repetitiva que nós já sabemos onde é que vamos parar, o que é que vamos ouvir, o que é que as pessoas que vamos ver, os sítios onde vamos dormir. E podemos levar isto com uma certa ligeireza. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Embora seja realmente quase braneira a comparação entre a Romaria e a lei do nosso Deus. Não se compara um pouco nem mais ou menos. Mas neste início desta caminhada que fazemos, caminhada penitencial, nós não nos podemos achar que já sabemos tudo. Vimos como penitentes. Vimos como aquele que se põe atrás do Senhor. Somos verdadeiros caminhantes. Somos peregrinos do infinito, como costumamos dizer, mas somos peregrinos de Deus. Olhamos para as grandes figuras da Sagrada Escritura. Aqueles que se puseram atrás desta palavra. Aqueles que se puseram atrás depois desta lei. E aqueles que seguiram aquele que dá cumprimento à lei. Olhamos para Abraão. Olhamos para Moisés. Olhamos para tantos profetas que foram caminhantes. Que foram peregrinos. E encontraram aí a sua verdadeira razão de ser. Até encontrarem a plenitude. Até encontrarem a plenitude em Jesus Cristo. E até as figuras do Antigo Testamento, como liamos, não este domingo, mas o outro, o segundo da Quaresma, no episódio da transfiguração do Senhor, dá o testemunho de Cristo. Moisés, Elias, e neles todos os patriarcas, todos os profetas, encontram em Cristo. Encontram em Cristo o cumprimento desta palavra de Deus. Não é que a palavra de Deus não fosse perfeita, não. Mas Cristo é nele que ela se completa. E é neste Cristo, nesta sua palavra, que vamos ouvir e meditar ao longo destes cinco dias, que nós encontramos plenitude para a nossa vida. É só nele que esta caminhada tem sentido. É só nele que estes passos, este sofrimento, o calor, o frio, a chuva ou o sol, têm fundamento. Sem ele tudo se perde, tudo é tão volata. Meus amigos, ontem à noite eu fui ao Baú, vamos lá, buscar uma pasta que contenha todas as informações da 1ª Romaria. Quantos eram? Umas folhinhas que costumávamos passar com os nossos nomes, quem é que precisava de rodal, quem é que precisava de lenço. E éramos 24. Éramos 24 no 1º ano, saímos de 15 a 18 de Março e a nós veio-se juntar o irmão Fernando Castro, que é natural do Feial, mas que vive há muitos anos em São Miguel. E lá fomos, lá fomos. 4 dias, no 1º ano foram só 4 dias, para os que se lembram. Subimos vales, descemos montanhas, inexperientes, mas 10 anos movidos aqui estamos. Não queremos ser doutores nestas coisas. Queremos sempre aprender, queremos sempre estar na senda daqueles que procuraram, daqueles que indagaram, daqueles que se desfizeram e se desprenderam de tantos conceitos e de tanta coisa, para estarmos sempre prontos a seguirmos o Senhor. 10 anos envolvidos, 2007-2017, nesta feliz coincidência do aniversário das aparições de Fátima, no seu centenário, em que a nossa diocese põe como tema para o ano pastoral fazei tudo o que Ele vos disser, é um mote extraordinário para esta Romaria, a qual queremos pôr, este ano, no centro, a figura de Maria. Partindo, exatamente, deste capítulo 2 de São João, nas bodas de Caná, onde ela diz aos serventes, e neles, a todos e a cada um de nós, fazei tudo o que Ele vos disser. Meus amigos, temos motivos mais do que suficientes para que a Romaria seja frutuosa, proveitosa, às nossas vidas. E se é proveitosa às nossas vidas, também o é, e de outra forma não pode ser, à vida daqueles com quem convivemos. Maria esteve ao longo destes 10 anos sempre, sempre ao nosso lado. Maria foi sempre aquela para quem nós captamos, aquela a quem nós pedimos auxílio, porque ela nos indicou sempre o caminho para o seu bendito Filho. Este ano, em união com a nossa Diocese, com as orientações do nosso Bispo, em comunhão com a Igreja em Portugal, queremos olhar para Maria de uma forma particular, de uma forma muito particular. E vamos desculpar a fraqueza e a redução da comparação. Mas Maria, podíamos comparar a um código da estrada. Ela não é a estrada, ela não é o fim dessa estrada e deste caminho. Mas assim, aquela que nos aponta e diz, vai por aqui, vai por ali, faz isto ou não faças isto. Ela ajuda-nos a cumprirmos a lei, sobretudo, ajuda-nos a percebermos onde é que a lei se completa, onde é que a lei se preenche verdadeiramente em Cristo. Por isso, vamos continuar esta aceleração, para iniciarmos a nossa caminhada, justamente com estas palavras do Evangelho de São João. e, por aqui, fazei tudo o que eu vos disseis. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. E, por aqui, está a savação das graças. a dizer que eu quero que somos chamados a enfrentar a coragem de Deus que nos responsabiliza e qualifica o seu povo. Queremos dizer-vos, Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Para que a Igreja, humilde serva da Palavra de Deus, anuncie sempre com fidelidade e coragem a mensagem do Evangelho, oremos. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Para que as leis que regem os povos respeitem sempre o desígnio maravilhoso que Deus colocou no mundo e contribuam para a construção da harmonia e da paz, oremos. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Para que os cristãos tenham a coragem de se opor e não utilizar as leis civis contrárias nos princípios humanos e evangélicos, do respeito pela vida e do valor da família, oremos. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Para que os pais transmitam aos filhos, pela Palavra e pelo Exemplo, a lei de Deus, com o mesmo amor que lhes deram a vida, oremos. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Para que o amor colocado pelo Espírito Santo nos nossos corações seja a última e suprema norma do nosso comportamento de cada dia, oremos. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Irmãos, peçamos também, no início desta santa caminhada, que o Senhor nos predisponha a servir, em espírito e humildade. Peçamos também para que o Senhor nos dê o dom ao arrependimento e que a nossa vivência aproveite às nossas almas e àqueles que vão nos contratar. Peçamos por todas as pessoas que estes dias se vão por ao nosso lado, aqueles que vêm até a nós com os seus pedidos, aqueles que nos vão obrigar no frio da noite, aqueles que vão matar a fome do nosso corpo. Por todos, nos e outros, o veremos em mãos. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Peçamos também por todos os irmãos que já fizeram nesta santa caminhada, aqueles que desde o primeiro ano até o dia de hoje, aqueles aqui não podem estar, sem esquecer de um, mas também particularmente o Senhor Padre, o Senhor Padre, o Senhor Padre de todos, a sua saúde, a saúde de todos. Oremos em mãos. Senhor, colocai a vossa lei no nosso coração. Senhor, nosso Deus, nossa fortaleza, que vós entregaste a Moisés a lei, a lei escrita e imprimiste-se com o nosso coração como o dedo do Espírito. Escutai a nossa orçada e tornai-nos fiéis cumpridores da vossa vontade salvífica. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho, que é Deus com vosso comunidade, o Espírito Santo. Brasil, o mundo que é, Deus com o clamor, o nosso Fox 1. Minha vida traz sentido, cada vez provaria para ti. Amém. 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 o Senhor nos céus. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor nos céus. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Na hora em que a senhora dá-lhe para o voluntário de sofrer a morte, tomou-lhe o Pai e dando graças a ti e deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tu há em todos o que mei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao modo no fim da ceia de um cálice e dando graças a Deus aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tu há em todos o que mei. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e interna aliança, que será dada a voz a todos para a remissão dos pecados. Fazer isto a memória do livro. Mistério da fé. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor e o Senhor. Celebrando agora, Senhor, o Senhor, o Senhor, a morte e a ressurreição do Vosso Filho, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por tu admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente, vos proplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, pelo seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita minha caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João Louvador, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tente misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida interna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, São José e seu Esposo, os bens mentirados, apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai, todo o poderoso na unidade do Espírito Santo, que dá a honra e pela glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, rezeis como o Senhor nos ensina. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com nós, cada dia nos dai-vos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoados a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis ter intercessão, mas verás-nos, não. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-vos a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vida curiosa. Cristo Cristo, o nosso Salvador. Vós, amém. E a glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, que disses aos vossos apostos, deixe-nos a paz, não sabi a paz, não olheis aos outros pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. Saudai-nos da paz de Cristo. Amém. 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 Felizes os convidados para a saída do Senhor, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é nosso digno e preste a dignidade. Pois dizemos a palavra e a salvação. 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 Obrigado. Obrigado. Enquanto o irmão foi lindo, formou-se botão de rosa na página 67, que já toda a gente sabe, mas a maioria. Um moço botão de rosa, que nasceu bom ver o dia, ao dia em canto rosa, eu busco o dom de rosa. Mas o senhor é mais cura, nem rosa, nem alquês, que ganha mais curuzura do que o senhor queres. Nos deram vós hoje a rainha, para que a nossa alma entre, amaremos a purinha, que é fruto do vosso beijo. Amém, amém, assim seja, sempre amaremos com fé, criando-nos às pessoas da igreja. Jesus, Maria e José, amém, amém, amém. Amém, amém. O senhor é por vós, vem e graça nós entre as mulheres. Mãe de Deus, do vosso bem, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, do vosso bem, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, do vosso bem, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, do vosso bem, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, do vosso bem, entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, do vosso bem, entre Jesus,